Deus escolhe seus merecedor, apontou lá de cima que ia brilhar Vê nele que ele é justo, não fraquejarei e vou perseverar Tamo junto quem acreditou, o Zé Povinha, o Mato com minha rima Combinação perfeita, nono da ZL e Chimbinha Combinação perfeita, nono da ZL e Chimbinha Me passa, me passa o beck, na sequência aquela garrafinha Canto ostentação, melódico consciente, também putaria A tatuagem da carpa no corpo, significa prosperidade A Jack já tá na mente, quero dia de glórias, não dia de maldade Minha mãe, minha rainha, pra sempre vou honrar você Me passa esse microfone, que eu vou fazer o palco tremer Minha mãe, minha rainha, pra sempre vou honrar você Me passa esse microfone, que eu vou fazer o palco tremer Então deixa eu passar a visão, tô de um dia nessa caminhada Vai com calma, segura a emoção, vê se aprende com a nossa elevada Sabe que os menino embaça de BM e prata tá parando a vila Se o assunto é progresso, obtemos sucesso no meio das meninas Eu quero me adiantar sem pisar e ninguém realizar o meu sonho Um papo é uma caneta e a letra é meu tesouro Um papo é uma caneta e a letra é meu tesouro Um papo é uma caneta e a letra é meu tesouro Deus escolhe seus merecedor, apontou lá de cima que eu ia brilhar Fé nele que ele é justo, não fraquejarei, vou perseverar Tamo junto quem acreditou, o Zé Porrinho matou com minha rima Combinação perfeita, nono da ZL Chimbinha Combinação perfeita, nono da ZL Chimbinha Deus escolhe seus merecedor, apontou lá de cima que eu ia brilhar Fé nele que ele é justo, não fraquejarei, vou perseverar Tamo junto quem acreditou, o Zé Porrinho matou com minha rima Combinação perfeita, nono da ZL Chimbinha Combinação perfeita, nono da ZL Chimbinha E essaéstica foi o que é mais importante do pessoal O Zé Porrinho matou e gerou A senhora é muito importante do pessoal O Zé Porrinho matou o Zé Porrinho matou do video